Eu espero não ser longo, mas de qualquer modo tenho algumas coisas a transmitir-vos, como é óbvio, da Palavra de Deus, que eu gostaria de vos apresentar neste momento. Hoje na Igreja Adventista discute-se muito alguns pontos de doutrina. Um dos quais releva do estudo que estamos a ter neste trimestre sobre o Espírito Santo. Tema quente e que muitos servaram à direita ou à esquerda, defendendo alguns pontos de vista pessoais, outros pontos de vista da Igreja, das doutrinas da Igreja, e até afirmando-se no quadro total das 28 doutrinas adventistas. Contudo, existe sempre um risco. E o risco é que, se bem que este estudo seja interessante, às vezes é importante e até necessário para algumas pessoas menos esclarecidas, mas corre sempre o risco, como dizia, de se extremar as posições. Quando há um debate, existem prós e contras. Existe o grupo da direita e o grupo da esquerda. E, por vezes, essas posições contrárias ficam bem plantadas no seu cantão e não cedem nem sequer um milímetro. E, às vezes, razões há para que isso aconteça. Nós somos todos seres racionais e precisamos dizê-lo que, para além de sermos racionais, somos seres emotivos. Quem é que nunca viu uma discussão de comentadores fotobolísticos na televisão? Ou, então, defende-se outros de partidos políticos, os à direita ou à esquerda, e ninguém nos entende. Às vezes, quando isso acontece, eu e a Belinha estamos lá em casa, às vezes, para nos distrairmos um bocado, para nos rirmos, porque é um dos momentos mais cómicos que a televisão pode ter, é vê-los acicatarem-se uns aos outros, quase a se querer nem agredir, e depois vão-se dar um beijinho e abraçar-se. O que isso é lindo, é quase cristão. É quase cristão. É isso mesmo. Quando nós defendemos uma cor, quando nós defendemos um símbolo, um padrão, nós, na discussão, extremamos as posições, argumento contra argumento, e sabe o que acontece? Saímos dali sem esclarecimento nenhum, porque a polémica é, muitas vezes, satânica. Para além de seres racionais e, consequentemente, depois, até muito emotivos, defendemos a nossa dama com unhas e dentes, deixamos a visão de que somos seres espirituais. E, como já diz o provérbio português, num debate, numa disputa, numa troca de opiniões, mesmo, às vezes, até na lição da Escola Zabatina, ninguém gosta de perder nem a feijões. Este conceito ficou na nossa sociedade porque é verdade que ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de ser chamado de burro, analfabeto, ignorante, de ver as suas ideias e os seus argumentos esmagados por um contra-argumento muito válido, um texto arrebatador. Por isso, há um grande perigo de perdermos um certo nível espiritual que todos nós desejamos e todos nós vimos à Igreja, nesse sentido, para aprendermos das coisas de Deus, mas para que o nosso caráter seja transformado à semelhança de Jesus. Caso contrário, somos, como é que eu ia dizer, quero ponderar bem as palavras, não somos nada mais do que uns simples elementos que viemos debater uma discussão, em que não aprendemos nada e saímos, às vezes, aborrecidos uns com os outros, o amor se esfria e também a separação começa a existir. Todos sabemos, já aqui muitas vezes falamos, de que no dia do ajuste de contas, aquele grande dia, o dia, o que por universal, quando Jesus vier para levar os seus filhos para a eternidade, Ele não nos vai dar uma folha de papel, não nos vai dar uma esferográfica e dizer assim, olha, tu agora vais dissertar aí acerca do Espírito Santo ou acerca das 2300 Estados Malhares. Ai, de ti que não saibas, aqui não entras. Também não vai dizer fazer perguntas sobre as 27 doutrinas da Igreja Adventista. Aliás, o texto de Mateus diz-nos claramente, e se quisermos ver Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, é um texto muito rico que nós vamos ler a partir do verso 16 e que nos diz o seguinte, Mateus capítulo 7, verso 16, Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. não pode a árvore boa produzir maus frutos nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, novamente Jesus repete, pelos seus frutos os conhecereis. E agora eu leio a seguir, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizámos, profetizámos nós em teu nome e em teu nome expulsámos demónios e em teu nome fizemos muitas maravilhas e muitos milagres. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Deus não nos vai perguntar pela nossa teologia. Aliás, todos nós, desde professores de teologia, à pessoa mais simples da Igreja Adventista, conhece a verdade em parte. Porque a verdade é Deus, quem a poderá atingir. Mas, que lá está, que nós temos que nos perguntar, isso sim, lá naquele dia vai-nos ser talvez perguntado isso, ou então não será perguntado nada, como sabemos, mas eu poderia aqui dizer, como está o teu caráter? É isso que vai pesar? Não saiam bem as 28 doutrinas da Igreja Adventista? Não sei dissertar sobre um tema bíblico? Nunca fiz um culto e até tremo se alguém me chamar para fazer uma reunião? Não é isso que Deus espera de nós. É bom que possamos dar o nosso testemunho, da nossa fé. Às vezes, uma forma simples como foi, lembre-se, o homem que está aí, nessa revista, que está em cima dos nossos bancos, o Desmond Doss, saiu agora um livrinho com 12 euros, passa a publicidade, 12 euros, na publicadora, um livrinho sobre a vida, a biografia de Desmond Doss. Ela vai estar aqui na nossa livraria, dentro de alguns dias. Ninguém nos vai fazer perguntas deste género, mas vamos ver quais são as características do nosso caráter. Se somos seguidores de Cristo, nós devemos manifestar as características de Cristo. Como será o caráter de Jesus? Eu vou apenas ler, vamos passar em PowerPoint, vamos apagar ali a luz, daqui a bocado, e vou-vos passar a ler, simplesmente a ler, algumas das características do caráter de Jesus, porque somos cristãos, somos seguidores de Cristo, e vamos ver algumas dessas características que são tão pertinentes, tão pertinentes. E eu gostaria que os meus irmãos, ao lermos estes textos, e por isso eu vou projetá-los na tela, para que todos nós possamos visualizar uma imagem que vale por mil palavras. Eu vou ler convosco, mas nós vamos pensar. Eu espero não fazer muitos comentários às 18 citações que vamos ali apresentar. Poderiam ser 30, 50, 200, mas apenas algumas que vêm da pena inspirada Tela Noite. E por isso eu vou pedir, então, que ali da cabine possam ter amabilidade, os meus pesados irmãos, se quiserem descer para o banco de baixo, para poderem assistir, será interessante. Eu vou tentar ler aqui, apesar da pouca luminosidade, eu vou tentar ler. Podem apagar, vê-se bem. Pronto. Como é preto no branco? Branco no preto, assim é melhor. sou eu que tenho que passar, não é verdade? Não tem pira? Ah, tem. Está tão desfocado, temos que fazer uma vaquinha para comprar um novo projetor. Amabilidade. Amabilidade. Por todos os meios, brandos e submissos, procurava Jesus agradar àqueles que estava, que entrava em contacto. Por ser tão amável, nunca esturvando ninguém, os escribas e anciãos julgavam que seria fácil influenciá-lo por seus ensinos. procurava Jesus agradar, procurava Jesus agradar. Vamos passar para outra? Cristo não tinha um espírito de exclusivismo e escandalizou-se especialmente, escandalizou, perdão, especialmente os fariseus por se afastar a esse respeito dos seus rígidos regulamentos. Em seu trato com o homem, não indagava qual é o seu credo a que a religião pertence. Exerceu o seu poder em beneficiar em favor de todos os que necessitassem do seu auxílio. Amorável interesse pela humanidade. em todos os tempos e lugares demonstrava amorável interesse pelos homens, irradiando-o em torno a luz de uma animosa piedade. Cada um de nós deve olhar para estas características e pensar, estou aquém, já atingi, estou próximo, e vem uma muito difícil de concretizar. Privação em favor dos outros. Nós somos todos muito altruístas. Primeiro eu, depois a minha família, depois os meus amigos, e depois eu, e depois eu. E os outros, lamento, mas olha, cada um que se desenrasca. Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento que via. Pouco dinheiro tinha para dar, mas privava-se muitas vezes de alimento a fim de diminuir as necessidades dos que pareciam mais carecidos do que ele. privava-se muitas vezes de alimento. Preocupava-se com os desfavorecidos. Jesus preocupava-se exatamente, isto é, particularmente, com aqueles seres dirigindo-lhes a palavra de ânimo. Aos que estavam em necessidade ofereciam um copo de água fria e põe-lhes no regaço sua própria refeição. Aliviando-se os sofrimentos, as verdades que ensinava eram associadas a estes atos de misericórdia, sendo assim fixadas na memória. Jesus amava os seus irmãos. esta passagem está a falar dos seus irmãos por afinidade, filhos de José, homens e mulheres, homens e mulheres, Jesus tinha irmãs também por afinidade, tratavam-os com incansável bondade e quantas vezes eles não eram nada simpáticos para com ele. E Jesus amava os seus irmãos. tinham ideias contrárias. Provavelmente chamaram-se sei lá de quê, de totó, de menino da mamã, que não quebra um prato, não diz uma asneira, não conta uma graça, não diz um disparate qualquer. Talvez o achincalhassem muitas vezes, mas ele amava os seus irmãos e tratava-os com incansável bondade. possuía dignidade e individualidade inteiramente isenta de orgulho. Isto aqui é muito complicado. De orgulho terreno ou presunção, não lutava por grandeza mundana e achava-se contente até na mais humilde posição. isento de orgulho. Estou tão longe ainda de chegar lá. Quantas vezes o nosso orgulho nos escraviza? Agimos mal e temos dificuldade em pedir perdão, em dizer olha, desculpa, agir mal, difícil, vergar a nossa natureza. não podia testemunhar uma ação injusta sem uma dor que não lhe era possível disfarçar. passaremos nós ao lado quando vivemos injustiças? Epá, não me quero meter porque isto é complicado, não podemos fazer nada, o problema é deles, cada um que traça a sua vida, não se metam, dizemos nós às vezes como conselho alguns, não se metam, deixem-nos lá à vontade. Mas realmente Jesus agia de uma forma diversa, ele ficava perturbado com estas questões. Quando censurado, para cada tentação, porém, tinha uma única esperança, está escrito, raramente censurava qualquer mau procedimento dos irmãos, mas tinha uma palavra de Deus para eles dirigir, está escrito, ah, porque assim, pois, mas, Hashem, ou seja, o nome, Deus, disse assim e assim, e dizia, está escrito, e nós lembramos dessas palavras quando ele foi tentado por Jesus, por Satanás, digo. Esta é talvez a mais importante que eu acho, se bem que são todas muito importantes, Jesus não contendia pelos seus direitos, muitas vezes, por ser voluntário e não se queixar, o seu trabalho era tornado desnecessariamente penoso, não está lá? Não? Não é? É aqui, é esta. Obrigado. o seu trabalho era tornado desnecessariamente penoso, no entanto, não fracassava nem ficava desanimado, vivia acima das dificuldades, como à luz da face de Deus, não se vingava quando rudemente tratado, mas sofreia com paciência o insulto. Hoje em dia, a nossa sociedade vive de reivindicações. Não foi assim, meus prezados alunos e professores? O dia de ontem não foi um dia agradabilíssimo? Sem aulas? E até as crianças são envolvidas nesta polémica de reivindicar direitos? E nós, como cristãos, estamos a seguir os parâmetros que o mundo nos apresenta e temos o direito de defender os nossos direitos. Ou estamos a seguir as características de Cristo? Difícil, não acham? Difícil. Ser cristão não é brincadeira, é complicado e eu que o diga se alguém me beliscam dos meus direitos. Eu bato o pé e falo. Terei que aprender da escola de Jesus para que deixe a minha vida acima das dificuldades do insulto e das provocações. Olhem mais esta. Estamos a ver Jesus a discutir numa grande polémica sobre um ponto de doutrina. Ele não entrava em discussão. Todavia, o exemplo que dava era uma lição constante. Não era tanto aquilo que ele discutia ou que dizia que era importante, era aquilo que ele era. Era a forma como ele se comportava com os seus amigos, com os seus irmãos. é isso que conta. Não vai lá ficar no céu escrito que eu sei a doutrina toda certinha sobre a trindade, sobre o estado do homem na morte, sobre as 2300 estados e manhãs. Não vai lá ficar nada escrito sobre isso. Vai ficar lá escrito, assim, como é que eu me comportei face a esse conhecimento? Sentiu-me um grande sabichão, arrogante, todo poderoso, com argumentos inquestionáveis, que cilindro toda a gente que venha pela minha frente porque eu tenho um cérebro super inteligente, estudei nas melhores universidades do mundo, tenho os maiores diplomas, venham cá que eu esmagro já. É isso que vai lá ficar escrito? Não. Como é que eu tratei os meus irmãos que às vezes até por circunstâncias da vida não tiveram os privilégios que eu tive? Não leram nos mesmos cadernos e livros que eu tive? Não tiveram os mesmos professores que eu tive? Puro e incontaminado andava entre os excluídos, os rudes, os descorteses entre injustos publicanos, ímpios samaritanos, soldados pagãos, rústicos camponeses e multidão mista. Dirigia aqui e ali uma palavra de simpatia ao ver criaturas fatigadas, vergadas ao peso de duras cargas. partilhava de seus fardos e revelava-lhes lições que aprenderam da natureza acerca do amor, da benevolência e da bondade de Deus. que coisa bonita. Vamos passar a outra. ensinava a todos a se considerarem dotados de apreciados talentos, os quais, se devidamente empregados, adquiririam riquezas eternas. estipavam da vida toda a vaidade e nós às vezes somos tão coquetes. E por que não os homens? Os homens gostam de pôr uma grafetinha bonita e tal, um fato, não sei quantos. Claro que os homens são mais simplórios, não podem ir além disso, não podem pintar o cabelo de roxo. Poder podem, mas creio que eram apedrejados logo a entrar na igreja, não é pronto. Mas não podem andar talvez com uma mini saia, ficava mal. Com as pernas poludas, ficava mal. Mas as senhoras são mais dadas a qualquer terri, dadas a um adorno. Ainda hoje eu disse para a minha querida mulher que estás tão linda, velhinha. Vejam lá se ela não é linda. Só porque ela se cuidou um bocadinho mais. E como é lindo vermos pessoas lindas. Mas a vaidade tem que desaparecer de nós. E nada disso se contraria o aceio, a autoestima, o vestir bem, o estar bem na vida desde que possível e que não se andam a pagar isso ao banco porque eles comem no estúdio e não deixam nada. Por isso não temos que ir por esses caminhos. E portanto dizias que extirpava da vida toda a vaidade ensinando também pelo próprio exemplo que cada momento de tempo se acha carregado de resultados eternos. não se pode remir o tempo temos que recuperar o tempo perdido isso não existe é fantasia da nossa mente tempo perdido é tempo perdido para sempre. Aproveitemos toda a migalha que Deus nos dá porque 70 anos é a idade de um homem diz a Bíblia nós hoje pela graça ali do Vítor Reforço ele trabalha numa farmacêutica pela graça do Vítor Reforço e do que ele representa nós vamos às vezes aos 80 90 e alguns até conseguem ultrapassar a barra dos 100 com canseira sofrimento para nós e para outros com demência com os pandilos e vicos de papagaio já nem sabemos se nos aguentamos nas pernas mas esta é sim a medicina a medicina e a farmacêutica tem destas coisas mas realmente realmente cada momento de tempo está cheio cheio de peso de peso para a eternidade e nós deveríamos sabê-lo utilizar deve ser apreciado como um tesouro empregado para fins santos e não para polémicas que não levam a lado nenhum mais ainda às vezes nós dissemos é pá aquele indivíduo não o que é que vamos fazer com aquele indivíduo aquilo não vale a pena é tempo perdido e eu aprendi uma lição quando andava a colportar para ir para colonge aprendi uma lição e é uma repartição de finanças com a minha saca de livros ainda era a coleção aquela que era um verde outro azul outro vermelho e eu lá ia com aqueles livros todos e chegava lá apresentava pedia ao diretor da repartição para me deixar falar toda a gente então o senhor vem às quatro horas quatro e meia e pode falar então reanimamos toda a gente mas alguns não queriam vir para o pé dos livros ficavam lá na secretária metidos nos seus papéis deitavam os olhos e olhavam novamente e eu era assim ó aquele lá no fundo não vendo nada é pá estes trechos estão aqui à frente estão fortes pegar nos livros de ver este aqui já vendia uma coleção a cada um aprendi uma grande lição o homem lá do fundo virava-se para mim e disse olha o senhor põe aqui uma coleção se faz favor continuava a escrever e aquele estava aqui ah sabe daqui a dois meses porque agora tenho que pagar o segundo do automóvel daqui para a semana não sei o senhor para a segunda outra vez não vendia nada àqueles e eu assim ora bolas eu ia pensar que já tinha aqui três coleções vendidas e foi aquele desgraçado está lá no fundo que eu achava que não valia um caracol e foi ele que me comprou os livros quantas vezes nós somos enganados mesmo até dar estudos bíblicos damos estudos bíblicos a uma pessoa que parece que não quer chover no molhado por mais que lhe expliquemos infelizmente não dá para mais não chega lá e às vezes até nos sentimos estamos a ser cansativos porque mas um dia ou outro a pessoa diz assim eu quero me batizar e nós ficámos confundidos com estas questões porque analisámos mal estas questões não considerava Jesus ninguém digno mas buscava aplicar todos os remédios do Salvador em qualquer companhia que se encontrasse apresentava uma lição adequada ao tempo e às circunstâncias e por vezes nós falamos fora de tempo e fora das circunstâncias e temos que aprender às vezes com as nossas derrotas eu já estou a terminar creio que passei uma não é? buscava inspirar a esperança nos mais ásperos e menos prometedores dando-lhes a certeza de que se poderiam tornar irrepreensíveis e inocentes adquirindo caráter que demonstraria serem eles filhos de Deus que grande plano está aqui para a igreja adventista do sétimo dia para 2017 e 2018 e nós queremos muitas outras coisas e até gostaríamos de ter um templo novo sabem? a semana passada fica só entre nós vocês não vão dizer nada a ninguém está bem? fica só entre nós já sabe que um segredo não passa destas portas logo à tarde o presidente vai me telefonar e dizer o que é que tu andaste a dizer? é melhor desligar a internet que eu disse assim pastor presidente isto não pode continuar a ser a igreja de Amador não cabe mais naquele cubico não tem as mínimas condições acessibilidades para pessoas de mobilidade reduzida nem pensar se a Zé lá vai fecha-nos a porta precisámos de uma igreja nova e agora vem-lhe o segredo arrangem um terreno e a união dava-vos uma igreja nova e eu mandei logo uma mensagem ao ancião ao primeiro ancião Paulo olha o que eu hoje recebi um presente claro que estamos em fim de mandato não é verdade? mas pode ser eu sei que eu sei que pode ser verdade mas eu sei que pode ser verdade este é o projeto é o projeto que Jesus nos apresenta sem mandar um plano de ação para a união é um projeto magnífico para o nosso caráter talvez nos devêssemos preocupar mais com estas coisas do que com grandes discussões teológicas tão importantes e tão interessantes mas estas são as primeiras encontrá-la frequentemente pessoas que viviam sobre o poder de Satanás e quantas vezes nós até podemos estar debaixo desse poder estamos distraídos não estudamos a palavra de Deus estamos muito ocupados com a nossa vidinha com tantos problemas que nem temos tempo para lavar a roupa e passar a ferro a não ser ao domingo não há tempo a vir à reunião de oração à quarta-feira aliás extinguiu-se não há tempo ninguém pode vir estamos atrapalhados com os exames com as frequências não é João? até que aí no chão com exaustão eu sei o que é isso e posso imaginar é o 15 ele dava a certeza de que poderiam tornar-se irrepreensíveis e inocentes que pena nós às vezes não olharmos para estas palavras o ponto 16 diz encontrá-la frequentemente pessoas que viviam sobre o poder de satanás já lemos isto não já? não? sobre o poder de satanás e não possuíam forças para romper-lhes as malhas sabem que esse ser é extremamente inteligente já viram como ele nos amarrou a todos com os nossos problemas profissionais ninguém tem tempo para nada o pastor que vai fazendo o trabalho não temos tempo verdade amarrou-nos de tal maneira é o carro para pagar é a casa para pagar é não sei o que mais para pagar é tudo para pagar e depois é preciso trabalhar homem, mulher, filho primo, cunhado avô avizavô eu sei lá o que e quanto mais nós temos mais nós adquirimos mais nós nos comprometemos e depois ficamos completamente mergulhados eu aqui há tempos ouvi dizer que aqui na linha de Cascais havia dezenas de pessoas que ganhavam 4 mil euros e não podiam pagar totalmente as suas dívidas à banca diremos 4 mil euros não é muito dinheiro que é isso comparado com 100 mil euros mas se há pessoas que quase que vivem com 300 euros eu pergunto 4 mil euros foi porque eles se comprometeram demasiado para além das suas possibilidades há um que tem uma quebra de emprego ou o que seja vai tudo por água abaixo o sonho desaparece e ficámos presos e amarrados de pés e mãos e pensámos que estamos no bom caminho pensámos que estamos no bom caminho as pessoas desanimadas as pessoas desanimadas enfermas tentadas e caídas Jesus costumava dirigir palavras da mais eterna compaixão palavras cuja necessidade era sentida e que podiam ser apreciadas não é só meus pesados irmãos que trabalham na Adra e que gostam de fazer bem aos outros não é só darmos o pão o peixe o agasalho às vezes basta dar um miminho um carinho um aperto bem forte duas telefonadelas durante a semana agora até é grátis grátis isto é para quem tem uma mensalidade para a televisão internet não sei o que em princípio entre aspas não paga nada quer faça quer deixe de fazer não paga mais por isso e por isso às vezes não custa nada dar uma palavrinha da presa e basta dizer isso olha sabes estive a pensar em ti eu te amo outro até vai desconfiar o que é que ele está a dizer espera aí mal é tão rara esta palavra que às vezes até é rara entre marido e mulher às vezes é tão rara entre pais e filhos quanto mais entre amigos e então que diríamos de desconhecidos cuidado sejamos prudentes não se ponham agora para ir a telefonar toda a gente eu te amo se não vai ser eu ainda vou para a cadeia realmente às vezes um carinho um gesto simples e resolve uma quantidade de problemas outros deparava-se ele que se achavam empenhados em renhida luta contra o adversário há pessoas que lutam meus irmãos pessoas que estão agastadas novíssimas não conseguem sair dele eu lembro quando era jovenzinho estava tão preso à cerveja que eu os chamei de louco ao pastor Mendes e eles adivinem o sétimo dia estes indivíduos são loucos já deixei ir às discotecas parti os meus discos dos Beatles e dos de Purple e Rock e dos Moody Blues deixei fumar 40 cigarros por dia e agora o pastor vem me dizer que eu não posso nunca mais na vida beber uma cerveja estão loucos não é possível isto é uma coisa imagina irmãos como nós estamos escravos por vezes amarrados a coisas sem valor e Deus deu-me a iluminação dizer assim num prato está um copo de cerveja e no outro está a salvação de Jesus como novos amigos como a vida mais saudável que parvo que eu sou em comparar estas coisas nem nem deveria pensar nelas e então decidi-me pela graça de Deus mas meus irmãos quantas vezes era um jovenzinho é mais fácil um jovem tomar decisões quebrar com as cadeias mas quantos meus pesados jovens estão presos com a internet estão presos com os jogos malditos que por aí correm entre vós jogos de morte e acham muita piada dar tiros bater 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 um dia estás numa questão aflitiva no metro e qualquer lado e alguém vos agride e vocês meus amigos está na pele é instintivo e depois vocês pensam o que é que eu fiz fiz porque vocês se educaram a isso cuidado com esses jogos cuidado com esses jogos vamos passar para a décima sétima não é? não? não é? já estamos na décima oitava pronto vai para terminar Jesus era médico do corpo da mesma maneira que era do espírito interessava-se em todos os aspectos do sofrimento que lhes apresentavam e proporcionava alívio a todos havendo nas suas palavras o efeito de um bálsamo suavidador que bom se nós fizermos isso com os nossos irmãos todos nós somos diferentes meus irmãos voltando ao tema de inicial todos nós somos diferentes uns nasceram num berço de ouro e outros num saque de pulgas a abofetada é a ponta pé cheia de agressividade e de insultos e as naturezas são diferentes e são briladas por essas condições já aqui falei tem uns professores eruditos outros nem pode se tiveram de ir à escola alguns receberam o evangelho à nascença outros depois de terem 20 30 40 60 70 sei lá até provavelmente mais tarde a sua natureza foi aviltada durante décadas e agora como recuperar como reprogramar os seus cromossomas dura dura é este caminho para muitos e nós temos de ter grande estima grande grande coração grande amor para com as pessoas quer pensem da maneira A quer pensem da maneira B estudar teologia voltando ao tema estudar teologia é das coisas mais belas que a vida pode oferecer garanto-vos e ainda ontem dizia alguém que se hoje pudesse ir para a universidade não sei que curso eu tiraria porque todos os saberes são magníficos todos os saberes desde a literatura à arqueologia à história à mecânica à eletrónica a arquitetura já falei não é tinha falado duas vezes depois maravilha das maravilhas e hoje os jovens e todos nós temos um ipad um telemóvel a internet em casa e podemos ir a todo mundo a todas as universidades com o youtube aprender toda a espécie de coisas Deus queira que sejam boas Deus queira que sejam boas mas a teologia eu lembro dos tempos em que eu estava em Colonge em que estava nas aulas e tínhamos professores magníficos alguns deles que eu fiquei para sempre formatado por eles perdoem-me mas se nós somos formatados quer queramos quer não pelos professores e nós discutíamos aqueles temas discutíamos no sentido dialogávamos com aqueles e nós ah algumas aulas quando terminávamos já terminou epá agora só quinta-feira é que vamos ter outra vez a aula que chatice às vezes íamos passear a Genebra e junto àquele lago quatro ou cinco alunos discutíamos a cor dos olhos dos anjos que belo que era discutir teologia que lindo era ler aqueles livros não havia dinheiro naquela altura para comprá-los todos se não comprávamos todos mas meus irmãos se a teologia afeta o nosso caráter nos torna arrogantes e obstinados mordazes irónicos quer por internet quer pessoalmente sarcásticos então a teologia passa a ser uma maldição passa a ser uma maldição que me importa se os meus argumentos são poderosos se eu vou criar um fosso entre mim e o meu irmão posso não concordar com o irmão Ribeiro ele pensa à direita ou pensa à esquerda mas se a minha o meu diálogo com ele entra nos limites de quase agressividade de palavras eu estou a criar uma barreira e certamente que Deus não vai pôr na lua e a minha em Júpiter nenhum de nós para lá vai nem para Júpiter nem para a lua nem para lá nenhum e por isso é importante que nós não entremos naquela vontade de querer convencer a pessoa com quem nós estamos a dialogar convencer compreendo porque nós não convencemos ninguém estamos a usurpar uma das características divinas é precisamente que cabe ao Espírito Santo convencer as pessoas do pecado da justiça e dos juízos não é connosco isso as pessoas receberam uma palavra de Deus estão nas suas mãos às vezes até dizem que querem esclarecimento não querem esclarecimento nenhum elas estão surpreendamente esclarecidas é uma forma de procurar a contenda e de procurar a discussão a máxima é falemos daquilo que nos une e eu diria e nunca daquilo que nos separa se nós assim agirmos nós vamos caminhar mais para o caráter de Jesus Deus nos dê sabedoria mais que teologia que nos dê mais nobreza de caráter do que conhecimento científico e deixo aqui um grande abraço a todos meus irmãos presentes e ausentes dizendo que vos quero amar plenamente a todos os que pensam à direita e os que pensam à esquerda um dia Jesus virá e ele é o supremo juiz e nós não temos que estar em dividir-nos porque a polémica e a discussão só separam os seres humanos vejo-vos estes pensamentos que são da bíblia sagrada está aqui é este diz assim conhecem todos coríntio 13 não conhecem diz assim porque em parte conhecemos ao invés memorizamos isto porque em parte conhecemos em parte profetizamos isto é pregamos mas quando vier o que é perfeito então que em parte faz-se fumar não era nada daquilo que eu pensava quando eu era menino falava com menino sentia com menino discorria com menino mas logo cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino espero que sim espero que sim porque agora presentemente vemos como por um espelho sabem como eram os espelhos daquele tempo do Paulo eram um pedaço de cobra bem polido imaginem as senhoras fazerem a sua toalete diante de um espelho de cobra era assim que elas faziam naquele tempo vemos por espelho a enigma mas então veremos face a face agora agora o que conhecem parte agora conhecem parte mas então conhecerei como também sou conhecido quer dizer que será claro agora pois permanecem o que a fé a teologia a esperança da vida de Jesus mas o amor e destas três o mais importante é qual é a teologia não não é essa a mais importante é o amor e ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor seria como o sino catino ainda que eu oferecesse uma cor para ser queimado vocês conhecem esse texto de cor todos nós sabemos isso temos lido isso tantas vezes que a graça de Deus meus irmãos toque o nosso coração para que nós sejamos capazes de nos abraçarmos aos outros nós não temos uma luta aos com os outros temos uma luta com o inimigo das almas e nós temos preparar o nosso caráter temos que vir à igreja para sair elevados da igreja cheios de alegria viemos à casa do Senhor que bom vou à casa do Senhor outra vez que bom vimos aprender coisas lindas não vimos debater pontos não vimos debater pontos que Deus nos ajude irmãos e perdoe-me se eu eventualmente com alguma destas palavras ofendia alguém que Deus nos ajude a sermos inteligentes a sermos pessoas espirituais e que a sua graça nos perdoe nos ajude a crescer para que naquele dia que às vezes está mais perto daquilo que nós pensamos todos nós sem exceção estejamos lá todos abraçados vai ser um dia de choro mas é de um choro de alegria de ver os amigos e os irmãos pensamos desta maneira e daquela mas dá cá um abraço que coisa maravilhosa vai ser esse dia de um encontro que o Senhor nos polariza todos nesse sentido é a minha oração amém